Música Brasil, Oswald de Andrade, Escapulário No pão de açúcar de cada dia, das no senhor, a poesia de cada dia Nesta reportagem vamos averiguar onde está a poesia no nosso dia a dia Consultando experts como MC Dedé e pessoas do nosso dia a dia Então, eu acho que o rap é um poema, rap é poesia A sigla, o rap é uma sigla americana, significa rhythm and poetry É, ritmo e poesia, então, sei lá, o rap é uma poesia ritmada Os outdoors utilizam uma linguagem tanto quanto gráfica e quanto a da letra Ou seja, existem muitas frases poéticas nos anúncios de outdoor Que vimos no nosso cotidiano Música 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 Música